Eu me apaixonei pela pessoa errada. Mais amor, por favor. É dia 2 de junho no Parador Pub em Tapes. O melhor do pagode anos 90 com o bloco Mais Amor, por favor. Pré-vena de ingressos até o dia 21 de maio no site. Lagoingresso.com.br Pagodeira anos 90. Mais amor, por favor. Então eu chego em casa todo dia e cria gado. Então assim, eu acredito que essa semana a nossa bancada vai entrar junto lá na questão das atendentes de creche. Talvez nós vamos procurar alguma informação, alguma coisa que a gente vai ter que mandar para ele. O que ele nos garantiu é que ele retomou a revisão do nosso estatuto. Está sendo agora promovida uma nova comissão que já vai fazer a retomada, a revisão do estatuto. A questão daquela formação da comissão para avaliação das demandas solicitadas pelos funcionários e pelos Sintapes, ele realmente não tinha ainda tomado ou esquecido ou está na correria. Então isso aí ele prometeu que eu acho que o Sintapes vai fazer um contato com ele essa semana para ver. Com referência à quebra-molas, também a gente não sentiu nenhuma, nós cobramos diretamente dele. Então ele está dando uma estudada lá com o engenheiro para ver aonde que ele vai fazer, que forma ele vai fazer. Então estamos na destaca zero por enquanto. E o que eu quero dizer para vocês é que as atendentes que hoje já estão aí há mais de meses vindo à nossa sessão, tivemos essa semana com o doutor Marco Aurélio, que faz as perícias médicas de vocês, e foi muito salientado que eu hoje conversei com o prefeito, nós vamos transformar em pedido de indicação, acredito, que é a questão de como vocês trabalham todos esses anos, a questão laborativa do pessoal que atende as crianças. E o doutor Marco Aurélio disse que a maior lesão de ombro, cotovelo e punho tem como solucionar com algumas alterações dentro da estrutura da creche. Então nós vamos, de repente, alguns vereadores vão lá visitar o trabalho de vocês, eu gostaria também de ter um tempinho para nós ir lá conversar, e sugerir isso para o prefeito de forma que ele estude como vai ser o trabalho da bancada que essas crianças têm que estar utilizando lá para vocês evitarem mais lesões. Só ali no consultório tem quatro atendentes de creche que estão, acho que ele parece com atestado, ou com alguns problemas, então esse número é muito grande, perto da demanda das creches e do pessoal que trabalha. Então isso aí nós vamos fazer um outro pedido, talvez nós vamos lá essa semana conversar com vocês. E aí